Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, o vídeo vai ser bem interessante Hoje é um vídeo que eu acho que todos vocês me pediram aí nos comentários dos outros vídeos Que é basicamente o dia em que a Lívia, que é a minha filha adotiva, a nossa filha adotiva Vai conhecer pela primeira vez a Elo House Exatamente, Vini, como que você acha que vai ser? Mano, eu acho que ela vai ficar em choque, porque lá é gigante, né? Não, lá é uma mansão, lá é a mansão Elo Pra quem não sabe, a mansão Elo tem aproximadamente 5 mil metros quadrados E a Lívia tá aqui atrás, ó, mostra a Lívia Ei! Lívia, ela tá toda engobadinha, olha aqui Olha que bonitinha, igual uma princesa Galera, é o seguinte, Lívia tava até aqui no meu colo Mas eu já vou colocar ela no chão, porque agora, Lívia, você vai conhecer a casa comigo, fechou? É mesmo É mesmo, tá vendo? Ó, e aqui você já vê, Lívia, o tamanho da casa Não é grande? É grande Vão lá, vem cá, vou te mostrar agora a casa pelo lado de fora primeiro, que é o mais legal O que você acha que tem pra lá? Cachoeira Cachoeira, ela já sabe da cachoeira E que mais? Piscina Piscina, tá vendo? Aí, ó, Lívia, essa é a mansão Elo A cachoeira A cachoeira Vem cá, você vê a cachoeira Ui, ui, ui Opa Dessa a cachoeira Eu tô sentada Olha, você vê a cachoeira Sabia que o patinho nada aqui? Sabia É Ele sumiu, é o pato Ele sumiu, o pato Porque ela não tá vendo aqui, né Olha o tamanho dessa casa, Lívia Eu não tô sentado É muito gigante Vem cá. Boo! Eu realmente surtei. Que susto. Você está dando um rolê na Hello House? Não. O que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Eu estou vendo uma casa. Ah, eu estou vendo uma casa. Você está gostando? Qual a parte que você mais gostou até agora? A sala. A sala. Qual delas? Bruna já te mostrou a caverna. Tem uma caverna aqui. Você já viu a caverna? Ela é muito assustadora. A gente vai ver a caverna, não vai? Não vai, vai ver a caverna. Tchau, gente. Tchau. A gente se encontra aí. Tchau. Tchau. Fecha a olhinha. Tem que ser surpresa. Olha um pouquinho aqui. Ela tomou um susto. Eu assustei. É um pouquinho. De verdade, sabia? Olha isso. Isso aqui, ele roda. Está vendo? A gente vai evitar rodar para nos estragar. Para nos estragar. Mas ele roda. É, rodou. Está vendo? A cobrinha, Lívia. A cobrinha. Olha esse, Lívia. Olha. Olha o sapo. Doente, doente. Você não gosta de sapo? Não, não, não. Olha esse, Lívia. Esse aqui é o melhor. Olha esse aqui. É um polvinho. Está vendo? Eu vou virar. Olha, ela já sabe. Olha. Ela já sabe. Ela já sabe. Ela falou, eu vou virar. Ele está triste. Eu vou virar. Gente, ela está amando a Elo House. É um paraíso. Não, isso é para mim. Até para mim. A gente trouxe a Lívia para conhecer o estúdio do Enaldinho. Lívia, está preparado? Ele está vendo. Olha ele ali vendo. Quer ver? Olha ele ali. Olha o tamanho do boneco. Gigante. Gigante. Vamos lá ver o estúdio. Esse é você, não é? Não. É o Enaldinho. É mesmo? É o Enaldinho. É o Enaldinho. Tá vendo? Ela sabe até o nome. Agora tampa o olho que eu vou te fazer uma surpresa. Vem andando com o olhinho tampado. Olha que lindo. Olhinho tampado. Calma. Vini. Faz o seguinte. Acende a luz lá. Antes dela vir. Acende a luz ali. Calma aí. Não pode abrir. Três. Nossa. Já abriu. Já abriu. Olha isso Lívia. Esse aqui é o lugar que a gente brinca. O que você achou? Eu achei. Eu achei bonito. Eu achei bonito. E aí galera. Pois é. Essa foi a Lívia conhecer na Hello House. Ainda tem muito para conhecer. Mas para o vídeo não ficar muito grande. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você quiser que eu traga a Lívia aqui de novo. E as vezes sei lá. Passe uma noite na Hello House junto com a Lívia. Imagina. Nossa. Eu vou fazer uma cabaninha. Passar a noite. Caraca. Você quer fazer uma cabaninha e passar a noite aqui? Ai meu Deus. Vai ser legal demais. A gente vai jogar futebol também. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Oi? A cabaninha é uma surpresa. A cabaninha é uma surpresa. A cabaninha é uma surpresa. Vocês ouviram né? Vocês ouviram? Então faz o seguinte. Deixa bastante like se vocês quiserem. Se vocês acham a Lívia fofa como eu. Deixa bastante like. Vá. Por ela galera. Por ela. Por favor. Porque se vocês deixarem bastante like eu continuo trazendo ela aqui. E a gente vai ver inclusive o crescimento dela juntos. Fechou? Tchau galera. Dá tchau para eles. Lívia. Bate na câmera aqui ó. Tchau. Fala rapaziada. Sobrana Mariano. E bem vindos para mais um vídeo aqui do canal. E mano. Não estranhem o lugar onde eu estou. Tá? Eu estou aqui na garagem de casa. Rumo a Elo House. Só que assim. Eu estou indo meio de penetra. O que acontece? Eu combinei com o Luiz. Que é da produção lá. Do Renaldinho e tudo mais. Que eu iria hoje. Sabe? Só que a gente combinou isso tudo ontem à noite. Então ninguém está sabendo que eu vou. Beleza rapaziada. Cheguei aqui. Mano. Ó. Parei o carro. E tem mais dois carros. Esses carros. Não são. De nenhum participante mano. Então assim. Pelo visto. Eu fui os primeiros a chegar. Não tem ninguém aqui. No. No campinho. Tá vendo? Campinho inclusive. Tadinho. Abandonado. Então. Estou com medo de entrar. Já está de cara com alguém. Ó. Tem três formas. Quatro formas de eu entrar. Uma. É por aqui. Que eu já saí ali na área da lavanderia. E a cozinha ali pelo lado. A outra. É por aquela porta ali. Que eu entro direto na cozinha da casa. A outra. É dando a volta ali. Entrando pela frente da casa. Por incrível que pareça. Acho que é uma das opções. Que menos vai ter alguém mesmo. Pra me ver. E a outra opção. Seria. Eu dar a volta. Ou por aqui. Ou por ali. E entrar por trás da casa. Pela área da piscina. Mas aí. Já corre risco de me ver. Porque. É. Tem muito vidro. Sabe. Da sala. Pra essa área. E aí. Tipo assim. Pode ser que. Se tiver alguém sentado na sala. Ou alguém. Descansando. Já vai conseguir ninguém. Entendeu. Então mano. Deixa eu ver. Por onde que eu entro. Tem gente na cozinha. Mas eu consegui entrar. Sai. Sai de novo. Sai de novo rapaziada. Ó. Aqui na academia. Não tem ninguém. Certo. É. Tinha uma grande chance. De ter alguém aqui. Malhando essa hora. Mas pelo visto. Não tem não. Deixa eu ver pra cá. Caraca. Quem que tá cortando grama. Essa hora mano. Deixa eu ver aqui. Cadê o cara. Ah. Ali ó. Vocês estão vendo rapaziada. O cara tá bem ali ó. Cortando a grama mano. Tá. Ele. Ele. Eu acho que ele não vai me ver não. Que ele tá de costa. Só entrar na casa. Só entrar. Só entrar. Só entrar. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Eu acho rapaziada que eu vou ter que entrar pela cozinha mesmo. Não vai ter jeito. Olha ali. A moça ficava na cozinha. É a mesma chance de ir pra cozinha. Entrar por lá. Até ela. Não vai ter. Beleza rapaziada. Cheguei aqui na cozinha de novo. Nossa. Eu já tô cansado. Só de tentar entrar nessa casa. Sem nenhuma ver. Deixa eu ver aqui agora. Ó. É. Beleza. Cozinha vazia. Cozinha vazia. Deixa eu ver aqui. É a lavanderia ó. Vazia também. Ó. O Luiz. Ele sabe que eu tô aqui. Eu tô com medo dele querer me cumprimentar e revelar que eu tô aqui pra todo mundo entendeu. Eu vou lá em cima. Pra ver se o Reinaldo tá lá. Se ele tiver a porta do quarto dele vai tá fechada. Se ele não tiver a porta vai tá aberta. Que fecha. Que fecha. Que fecha. Ó. Rapaziada. A porta do quarto dele tá fechada mano. Eu não vou entrar porque né. Eu não sei o que que tá fazendo lá dentro. Mas. Ou ele tá ali agora do domingo. Ou ele vai chegar. Eu acho que ele tá aí. Enfim vou esperar um pouquinho. Daqui a pouco eu volto com vocês. Eles já tão começando mano. Meu Deus do céu. Eles já vão começar a gravar. Não tem como entrar ali sem ninguém me ver daí. Não tem como. Eu vou ficar aqui daí. Vou ficar aqui pra eu esperar. Vai ter outra forma. Oi. Oi. Foi mal. Eu cheguei. Evasão de privacidade é uma coisa que não existe mais aqui nesse mês. Eu tava só vendo na gravação de vocês aí. É cara assim. Estamos agora aqui no fim da gravação. Fim do dia de gravação. Ó o Naldelson aí. Vão comer né. Vão comer né. Não merece. A gente tá indo comer agora. O Marcelinho tá ali também ó. O hamburguinho. Inclusive eu tenho que tirar essa roupa aqui. Essa roupa aqui foi de vídeo mano. Eu esqueci disso. Amanhã você volta pra cá? Amanhã eu volto. Tá. Tá. Demorou. Ah inclusive. Mano. Eu acho que eu vou contar pra ele Marcelão. Não. Você não vai ter coragem por isso não. Vou contar. Vou contar o que gente? Eu tenho que te contar o seguinte. Ah mano. Você fala lá velho. Calma. Vem cá na luz. Vem cá na luz. É o seguinte. Já vou avisar primeiro que foi sem querer. Tá. Não foi por querer. Não. Foi sem querer total. Eu estava vindo gravar. E aí sem querer aconteceu uma coisa. Quando eu e Marcelo a gente chegou com o Ká. Inclusive. Faz de conta que eu nem tava junto. Não pô. Você tava junto comigo. Agora você vai querer me colocar no meio da confusão aí. Tá. De boa. A culpa foi toda minha. Marcelo não tem nada a ver com isso. Ele só tava comigo. Mas ele tá de prova que foi sem querer. É. Isso é verdade. Eu. Eu acabei encostando o carro no seu carro. Não. Não é Vuk? Não. É Vuk. A Vuk tava aqui embaixo. Naquele outro que você tem lá embaixo aí. Mano. Você sabe aquele carro que tava lá embaixo. É alugado. É o quê? Eu aluguei ele pra gravar uns dias a semana. Ele não é meu. Não. Você tá falando mentira. Tá no meu. Não. Você não bate nele não mano. Não. Foi tipo assim. Eu encostei só mano. O carro não é meu. Eu aluguei. É alugado. Mas por que você alugou o carro se você tem um carro mano? Mano. Velho. Caraca brei. Você não fez isso. Não. Mas foi sem querer velho. Marcelinho. Mas acho que foi de leve. Velho. Mano. Foi de leve. Juro. Se você for lá agora no carro você vai ver que não deu nada. Não deu nada no carro mano. Tô falando sério. Quando o carro não é meu. É alocado. Tá no meu nome. Você sabe que eu vou ter que pagar uma fortuna pra consertar esse carro. Eu pago. Eu pago. Se tiver estragado alguma coisa eu pago. Eu pago. Eu pago. Honesto. Eu pago. Mas não estragou nada mano. Eu tô falando sério. Se tiver estragado eu pago. Se você tá falando que não estragou eu confio eu não sei. É. Eu pago. Vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer esse assunto. Vamos embora. Vamos comer. Fica tranquilo. Mas se não deu nada você não tinha nem que ele falado velho. É. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Podia ficar chateado. Exatamente. Eu preferi contar pra já deixar claro aqui. Entendeu? Deixa eu te falar. Você viu que eu postei um vídeo com figurinhas da Copa? Eu vi que você deu mole mano. Você não conseguiu achar nenhuma Legend. Nenhuma mano. Nenhuma. Só achei figurinha normal. Mas mano. Você tem que comprar mais figurinha. Então pesado. Aqui ó. Aqui ó. O que que tem aqui? Me balança. Tá ligado? Porque eu tava pesando os pacotinhos agora pra conseguir abrir as Legends. Você vem aqui com a balança ó. Você joga aqui ó. Deu quatro. Não tem Legend. Se der cinco tem. A Natália falou isso mesmo? Mas eu fiquei meio encucado se isso funcionava. Se vier uma Legend aqui agora eu vou... Ó. Ó. Você viu? Voltou pra quatro. Que tal você me vender uma figurinha lendária sua? Ah não. Mas tipo assim. Você sabe que o valor das lendárias é um valor alto. É um valor alto. Mas o que que é? Você tá achando que eu não consigo pagar? Não. Eu sei que você consegue. Não. Pera aí. Eu tô entendendo o que você tá falando. Não. Aqui ó. Eu posso te mostrar as minhas. Só que por exemplo. É caro. Tá ligado? Se liga só mano. Eu tenho muita LED. Isso aí é o que? É um caderno. Que isso mano? Eu tirei. Fazendo vários lives abrinha. Vídeos ó. Mano. Deixa eu ver. Com todo respeito. É mais raro do que o de ouro? É. Igual eu te falei. Essa aqui ó. Sempre que você vê essa aqui ó. Essa aqui é a bronze. Certo. Essa é a ouro queimando. Mano. 12 mil? É o preço do mercado. Mas eu não vou ter 12 mil pra te dar aqui agora mano. Então nada de trato. Eu vou... Não. Não. Calma. Calma, calma, calma. Vamos fazer negócio. Vamos fazer negócio. Pera aí. Pera aí. Não seja problema. Pelo amor de Deus. Ouro queimado né? Tá doido mano. Nunca vi um Neymar desse na minha vida. Pode? Vale. Neymar de ouro queimado. Primeira coisa. Não existe figurinha de ouro queimado. Não tem nem como colocar ouro em figurinha. Aqui. E segundo. Eu tenho essa figurinha. Essa figurinha não é de ouro. É de bronze. Como assim bronze? Eu tenho a mesma figurinha que você ó. Não. Não faz sentido Bel. Ele falou que é ouro queimado. Isso aqui é um tipo diferente. Brennan. Não é. Não faz sentido. Brennan. Tá nítido que é ouro queimado. Não é a mesma Biel. Se você for parar pra analisar. É a mesma Brennan. Ela é de bronze. Tá tentando me passar a perna falando isso aqui. É um Neymar de ouro queimado dizendo que não existe carta de ouro queimado. Eu não tava tentando te passar a perna. Eu dei meu preço. Você pagou. Ah. Você deu o seu preço mentindo sobre o produto. Peraí. Não. Não. Não tem brincadeira não. Brennan. Vou pegar tudo de volta. Inclusive toma. Não Brennan. Desculpa. É bronze sim. Isso não é ouro queimado coisa nenhuma. Já tô no carro aqui indo pra casa do Reinaldo. E mano. É o seguinte. Hoje ele não sabe que eu vou lá pra casa dele. Tá ligado? Eu poderia muito bem subir ali na casa do Reinaldinho. Porque é bem ali a casa do Reinaldinho. Olha só. Dá até pra ver a Belinha latindo ali. E o Simba ali do outro lado mano. Chegar escondido deles é muito difícil entendeu? Mas mano. Eu vou parar aqui embaixo mesmo. Porque se eu paro o carro lá em cima. Eles vão ver que eu cheguei né. Não faz sentido nenhum. É só quem já veio aqui falar comigo. Simba. Você não pode revelar que eu tô aqui não cara. Você não pode entregar que eu tô aqui não cara. Deixa eu te falar. Finge que eu não tô aqui. Você consegue? Você é uma das raças mais inteligentes do mundo cara. Faz esse favor pra mim por favor. Vamos combinar? É bonito. É bonito. Tem que confessar. Ai. Você tá querendo me escalar cara? Não. Deixa eu subir. Sai Simba. Deixa eu subir Simba. Nossa cara. Ele não deixa. Olha isso mano. Ele fica me empurrando pra baixo. Será que é o que acaba com todo meu plano? Tá. Cheguei aqui no estúdio. E mano. Não tem ninguém aqui. É uma vantagem. Fechar a porta. Vocês nem devem tá me vendo direito né mano. Sei lá. Deixa eu acender. Aqui agora. Ai meu Deus. Ai que susto. Mano. Esse boneco sempre me assusta. Sempre me assusta. Olha isso. Se não tiver é boa. Porque eu posso esconder aqui em cima também. Tá ligado? Tem ninguém aqui. Só que a porta tá aberta. Olha só. A porta pra casa dele tá aberta. Pra passar pro banheiro. Parece que no banheiro pelo menos eu consigo me esconder. E esperar mano. Porque com certeza daqui a pouco a galera vai tá chegando. Tá ligado? Rapaziada. Eu cochilei mano. Eu cochilei dentro do banheiro do Renaldo mano. Eu vou sair. Eu tô com medo de como que tá aqui fora. Não sei quem tá aqui. Não sei se chegou alguém. Mas com certeza mano. Porque eu olhei a hora aqui. Já passou umas duas horas. Tá ligado? Vamos com calma. Aqui não tem ninguém. Beleza. Deixa eu ver se alguém já chegou aqui. Ué. Não tem ninguém. Meu Deus. Olha ali. Olha ali. Tem gente ali já. Eu vou ter que passar baixado. Eu vou tentar descer mano. Porque pelo visto o Renaldo não tá aqui em cima. Eu vou pra lá. Passei. Beleza. Deixa eu descer aqui a escada. Não tem ninguém pra lá mais. Mas o Renaldo tá aí. O carro chegou. Esse carro não tava aí antes. Tem dois. Tem dois. Olha isso. Tem dois carros aqui agora mano. E eu tô ouvindo um barulho no estúdio. Acho que tem alguém no estúdio. Eu tô ouvindo o som. Deixa eu ver. Ah. Olha isso rapaziada. Do lado de fora da janela aqui ó. Tô conseguindo ver o Renaldo lá dentro. O Renaldo tá ali velho. Ele tá lá dentro. Ele deve tá gravando algum vídeo mano. Algum vídeo. Você tá ligado? Não sei se tem como eu entrar lá e pegar na mochila mano. Então vamos ver. A gente tá ali mano. A gente tá gravando algum vídeo. Gente acho que eles tão saindo mano. Olha lá. O Fernandinho acabou de sair do estúdio. Ele tá brincando. Ai meu Deus. Ai meu Deus. O Renaldo saiu. Olha lá. Olha lá. O Renaldinho saiu. O Fernandinho tá ali. Onde será que ele tá aí? Olha lá. Olha lá. Mano do céu. Eles vão me ver aqui. Eles vão acabar me vendo aqui. Meu Deus. Tô com medo de acabar me vendo. Cadê? Todo mundo vai embora. O que aconteceu mano? Eu acho que o Renaldo vou lá pro quarto dele. Eu vou lá. Vou lá ver o que que tá fazendo. Mano. Eu acho que ele tá aqui dentro. Ele tá aqui no quarto dele. Ele entrou. Eu não ia fazer mais nada além de entrar no quarto dele. Deixa eu ver. Eu acho que vou pegar todos os álbuns. Acho que vou levar todos os da Copa. Temos esse álbum que não é falso mano. Esse álbum que eu acho que vai ser muito legal. Deixa eu ver aqui. Eu levo só o alemão que foi o último. Ai. Ah. Tropecei. Tem um degrau. Tem um degrau aqui. Você viu? Já percebeu. O que você tá fazendo aqui na minha casa? Quem deixou você entrar? Uma surpresa. Eu vi que você lançou uma música. Eu vim te dar os parabéns pô. Ah. Você viu? Tá ligado. É. Eu vim te dar os parabéns. Obrigado. Mas quando for assim. Você pelo menos bate o interfone. Imagina se eu tivesse aqui sei lá arrumando pra sair. Tô fazendo roupa tomando. Você pode ir batendo pra devastar de outras pessoas assim não. Nossa. Eu só vim te dar os parabéns. Tipo assim. Você podia pelo menos me agradecer. Eu vou em uma hora também. Não quer que eu te dou. Ok. Mas eu não mostrei esse aqui não. Esse aqui. O que? Ele disse que é um álbum feito por um fã. Que ele fez um álbum falso. Aí ele me deu. Pois é. Eu ouvi você falando de álbum. Eu confesso. Eu ouvi você falando de álbum falso. Sim. Ouvi. Esse é o álbum que você vai usar pra enganar a gente? Fingindo que vai apostar seu álbum? Não. Na verdade não. Não é bem isso. Esse álbum o Ítalo me deu. Não é da Panini. Não é de marca nenhum. Um cara que aleatório fez. Aí eu nem sei quem ele me deu. Toma aqui. A gente já me deu completo aqui ó. A segurinha toda de papel aí me deu. Aí eu não sei o que fazer. Aí se a gente for fazer alguma coisa apostando aposto esse. Porque eu não vou apostar meu álbum que você diga. Não vou apostar meu álbum dourado do México. Eu vou. Esse aqui eu não vou. Aí eu pensei apostar esse aqui. Que aí. Entendi. Tá ó. É o seguinte. Vou ser sincero. Eu te espionei o dia inteiro tá? O dia inteiro. Tô aqui na sua casa. Desde de manhã. Antes mesmo de você acordar. Você acha isso certo? Não é certo Enaldo. Mas eu queria ver o que você tava fazendo esses dias todos cara. Pelo amor de Deus. Você invadiu a minha privacidade. Você invadiu a minha casa sem eu saber. Se você não fosse um amigo meu. Uma pessoa que eu conhecesse. Eu ligava pra polícia. Que isso mano. Eu só tava querendo ver o que você tava fazendo. Bom. Quando você se liga. Falou Enaldinho. Vamos jogar um videogame. Vamos trocar uma ideia que eu vou deixar. Vou te receber muito bem. Eu hein. Cara esquisito. Invadindo a casa dos outros. Você não pegou em nada também não né? Não. Não. Se sumir alguma coisa não fui eu não. Se fosse o Ricola. Se fosse o Ricola. Se fosse o Ricola eu ainda vinha te pegar a coisa. Não. Não pego nada não. Pelo amor de Deus. Mas depois eu quero ver o contato desse álbum aí. Tá aqui. Tem. Cabeçudinho. Que que é isso? Uma coleção nova. Quase. Você acredita? Não dá mais pra completar? Tá mano. Tô na luta velho. É a última coleção que falta pra completar tipo tudo da copa. Só que é só vende no Qatar. Meu Deus do céu. Tá. Aqui. Eu tenho mais uma proposta pra te fazer. Se a galera. Deixar muito like nesse vídeo. Você vai em uma competição de Beyblade comigo. Valendo a sua melhor Beyblade? Ah Brenner. A minha melhor Beyblade você sabe que você vai perder velho. Ah Reinaldo. Você sabe. Você não tem noção da Beyblade que eu vou comprar meu parceiro. Você não tem noção. Tô treinando. Ai Brenner. Negócio fechado. Fechado? Valendo a Beyblade. Tá. Então é isso. Vou lá. Já te dei seus parabéns. Até outro dia. Tá? Tchau. Até mais. Pois é rapaziada. O Renaldinho e a galera que tá lá na gravação sabem que eu estou indo. Só que dessa vez eu tô indo mais cedo de novo. Justamente pra chegar antes da galera. E sei lá. Eu espero que o Renaldinho também não esteja lá pra eu conseguir pegar o Beyblade sem ele ver. Tá ligado? Beleza rapaziada. Cheguei aqui na casa do Renaldo. Tem até alguns carros parados aqui. Só que eu não tô reconhecendo os carros. Mas eu acho que não é de ninguém daqui. Tá ligado? Da gravação. Mas eu tenho que tomar muito cuidado rapaziada. Porque mesmo com todo o cuidado do Beyblade sempre tem gente aí. Tá ligado? Olha só. Tamparam ali em cima. Provavelmente tem alguém aqui. Tá ligado? Deixa eu já olhar pra me certificar. Ai meu Deus. Será? Será que vai ter alguém? Ninguém. Uou. Ninguém. Beleza. Da última vez também não tinha ninguém. Só que eu entrei no banheiro e acabei dormindo lá dentro. Sai muito tarde. Tá ligado? Dessa vez eu só tenho que pegar alguma Beyblade rara do Renaldo. Ou qualquer outra coisa que seja rara. Simplesmente pra me desafiar. Tá ligado? Porque aquele dia eu não consegui. Então agora eu quero ver se eu consigo. A porta ali tá aberta. Então tem gente lá dentro. Olha lá. Eu vi movimento. Eu vi movimento. Vocês viram? Olha só. Não tem ninguém aqui no estúdio também mano. Eita. A luz ali tá ligada. Será que tem alguém ali? Deixa eu ver. Eita. Tem ninguém aqui. Mas tem esse boneco. De novo. Sempre tá aqui né? Tem alguém aqui dentro? Não. Tá. A ideia agora é achar alguma coisa rara. De preferência algum Beyblade né. Alguma Beyblade que seja rara. Que o Renaldinho não quer perder de jeito nenhum. Deixa eu ver. Aqui tem bolinhas. Aqui dentro tem o que? Eita. Caramba mano. Uma ratoeira de verdade. Olha isso. Como será que funciona isso mano? Será que é só puxar aqui e... É. Deixa aqui. Melhor deixar aqui. Guardadinho. Ninguém quer usar né? Deixa eu ver nessa caixa. Aqui tem fitas. Bastante fita. Isso aqui é mais fita. Que que é isso mano? É um boneco. Fácil. A água de banho. Estalar e estourar. Oxi. Meio que parece ser um negócio que você joga na água e ela começa a estalar. Tá ligado? Não sei porque o Renaldo tem isso. Mas tudo bem. Tem esse negócio aqui. Olha eu achei que era uma espada de luz. Mas não. É só uma bombinha de encher bola. Eita. O Renaldo chegou. Deixa eu ver. É ele. É ele. Olha ali. Ele mexendo o celular lá dentro do carro. Mano do céu. Ele chegou. Ele tá saindo. Ele vai me ver aqui dentro. Ele vai me ver. Eu preciso esconder. Eu vou ver se eu escondo aqui dentro. Aqui. Aqui. Eu vou me esconder aqui. Que impressão. Ele chegou bem na hora. Mano. Não achei Beyblade nenhuma. Não era pra ter chegado agora. Eu vou esperar pra ver o que ele vai fazer. Ai meu Deus. Ele entrou aqui. Entrou. 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 Ó. Estranho. Ó. Alguém viu Beyblade Dourado? Tá procurando? Tá vendo? Ele guarda Beyblade por aqui. Tem que achar essa Beyblade mano. Ele também tá procurando. O problema é esse velho. A chance dele achar é muito mais alta do que eu. Tá ligado? Eu acho que ele sai. Eu acho que ele deve ter lá no quarto dele. Pra ver se tem uma Beyblade lá. Tá ligado? Deixa eu ver. Olha isso. Tem uma Beyblade aqui. Será que essa é rara? Tá ligado? Calma. Se tem uma aqui. Deve ter outra em algum outro lugar. É. Que que é isso? Ah. Meu dedo mano. Que negócio da hora. Olha isso. Tá. Eu não posso desfocar. É. Deixa eu ver. Uma bolinha. Aleatória. Ah. Um dragão. Ah. Deixa eu ver. O que é isso mano? Eu acho que eu não preciso rever essa decoração do estúdio viu. Passou-se um tempo e as pessoas começaram a aparecer. Rapaziada seguinte. Já passou. Assim. Uma hora e meio. Duas horas fácil. Tá ligado? Eu tava até ali sentado. Esperando escondido. Vi eles gravando. Acabou que eu nem mostrei pra vocês. Mas eles gravaram vídeos aqui. E agora. Acho que eles subiram pra comer mano. Pra almoçar. Vou tentar ver eles lá. Pera aí. Eu tenho que ir logo. Eu tenho que agilizar isso logo. Quando eu tentar achar essa Beyblade mano. E ir embora. Tá ligado? Ir embora não. Na verdade. Eles tão esperando chegar daqui a pouco. Eles devem até achar que eu tô atrasado. Tá ligado? Tem que achar essa Beyblade e fingir que eu tô chegando agora. Tá. Aqui já mudou um pouco. Porque eles mexeram. Tiraram tudo do lugar mano. Eles tavam gravando. E isso aqui. Eu sei que é de Beyblade. Isso aqui é de Beyblade. Tem Beyblade em algum lugar. Tem Beyblade em algum lugar. Tem Beyblade em algum lugar. Ali. Ali. Olha isso. Olha isso. Beyblade de ouro mano. É simplesmente a Beyblade de ouro que o Renaldinho tava procurando. Ele deve ter encontrado. Eles gravaram um vídeo. E a Beyblade também aqui. Boa. Boa. Mano. É o seguinte. Eu vou fazer o Renaldo sentir falta dessa Beyblade. Tá ligado? Só pra fazer essa trollagem com ele hein. E depois obviamente eu vou devolver a Beyblade pra ele né. Mas eu só quero mostrar pra ele. Que eu consigo sim entrar e sair. Sem ser visto mano. E é isso que eu quero mostrar pra ele. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar mais um pouco aqui. Porque eu acho que tem alguém descer. Vou me esconder de novo. Esperar um tempo. Assim que eles saírem. Forem pra mais longe. Eu saio daqui e finge que eu tô chegando. Tá ligado? Rapaziada. Assim gente. Eles tão almoçando lá. E eu tive a ideia de ir embora mano. Simplesmente ir embora. Tô com a Beyblade do Renaldo aqui na minha mochila. Agora eu tenho duas opções. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês preferem. Ou eu desafio o Renaldo com a própria Beyblade dele. Sem ele saber. Eu finjo que... Sei lá. Eu comprei uma Beyblade igual. Encontrei uma Beyblade igual. Igualzinho eu fiz com a Natália naquele último vídeo que eu postei com ela de Beyblade. Tá ligado? Inclusive se eu desafiar ele com a própria Beyblade dele. Obviamente eu vou falar que a Beyblade é dele né gente. Pelo amor de Deus. Não vou ficar com a Beyblade pra mim. Ou eu posso sei lá. Fazer alguma brincadeira com ele. Uns enigmas pra ele tentar descobrir. E encontrar de volta a Beyblade dele. Tá ligado? Não sei. Comenta aí o que vocês preferem. Porque mano. Eu tenho que ir embora logo. Porque daqui a pouco eles vão ver que eu tô aqui. Tá ligado? Eu vou embora. E falo com ele que hoje eu não vou gravar mais. Aconteceu algumas coisas. Não consegui gravar. Sei lá. Vou inventar uma desculpa assim. Porque eu tenho que ir embora com essa Beyblade logo. Rapaziada. Estou indo viajar agora. Vou ter que abandonar você amor. Sim. Mas é por um bom motivo. Inclusive. A Nia vai ficar aqui. Tá dançando aí a Nia. Virou TikToks? Tô tentando. Mas eu vou ficar com a Natália. Você vai o que? Vou ficar com a Natália. Pois é. Amor. Inclusive tô indo. Porque meu motorista tá chegando. Beijos. Beijos. Tchau. Beijos. Amo você. Deixa eu ir. Porque mano. Simplesmente. Vou ter que dar adeus aqui pra essa casa durante algum tempo. Entendeu? Vou dar adeus pra cidade né. Tô indo embora agora. E daqui a pouco eu volto com vocês. Chegamos aqui em Curitiba rapaziada. Galera já tá aqui. Todo mundo saindo. Olha o Naldão aí. Nossa senhora. Que isso mano. Tá tudo bem? Vamos chegar pra organização pra filmar a imagem. Desculpa viu. Inclusive você dormiu bem no avião hein. Você foi uma coisa que você fez. Eu ia dormir viu. Tá vergonha agora. Não filmei aqui no canal não. Mas tá gravado na memória. Mas tá gravado na memória. É. É pior. É pior. Nunca vou me esquecer. Mas enfim. Vamos agora pro hotel. Porque amanhã tem show aqui em Curitiba. Rapaziada. Acabei de chegar aqui no quarto do hotel mano. Olha só. A gente entra aqui entendeu. Deixa o cartãozinho ali. Já temos aqui o meu quarto né. Minha mochila que eu deixei aqui. Tem alguma coisa passando aqui na televisão. Tem aqui essa mesa bonitinha. Algumas coisas pra comer aqui. Tem aqui também uma geladeirazinha com algumas coisas pra tomar. Duas camas. Não sei pra que. Não sei com qual que eu vou deitar. É. Eu acho que eu vou escolher a de cá. Uma coisa que eu não vi ainda foi o banheiro mano. Deixa eu dar uma olhadinha. Como é que acende a luz. Achei. Uh. Gostei do banheiro hein. Olha só. Bem grande. Espaçoso. Com secador de cabelo. Funciona. Enfim rapaziada. É aqui que eu vou passar a noite hoje entendeu. Rapaziada. É o seguinte. Já estamos no outro dia aqui. E o Reinaldo me fez um convite um tanto quanto peculiar. Estava eu no restaurante. Quando ele me liga e fala. Brenner. Já pediu comida? Se pediu cancela. Porque a produção colocou pra mim um banquete. É. Olha isso. A produção preparou só pra ele. Um banquete. Que... Juro. Alimenta 5 pessoas. E eu descobri o seguinte. A gente não tá em Curitiba. A gente tá em outra cidade. O que? É perto de Curitiba. Mas não é Curitiba. A gente tem que comer rápido então. Pra gente não atrasar pro show. Exatamente. comer logo. Porque daqui a pouco o show começa. E a gente nem tá na cidade que a gente deveria estar. Entendeu. Olha só rapaziada. Tamo chegando aqui ó. Renaldon tá aqui. Diretor. Bravo. Olha ali. Ali pelo visto é o palco ó. Deixa eu ver. Tamo conhecendo aqui. Estamos agora entrando aqui pra conhecer. Ó. Renaldon tá gravando um vídeo também. Caraca. Sério. Olha o tamanho disso rapaziada. Sério. Esse é o lugar que vai ser o show mano. Olha o led. Gigantesco. E olha essa plateia mano. Olha o tamanho disso aqui. Cabe muita gente. Cabe muita gente. Cabe muita gente. É verdade. Da hora. Da hora. Vamos então pro camarim. Que agora eu tenho que colocar a roupa. E você também tem que colocar a sua roupa. Também tem o outro. Realmente chegou assim. Vambora. Vambora. Rapaziada. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Já tá lotado lá fora hein. É mano. Eu tô com medo. Tá lotado aqui dentro na verdade. Cê sabe né. Tô com medo demais. Mano. Agora já era. É. Eu vou tentar pegar o som que tá fazendo ali agora. Pera aí. Vamos ver se vai dar pra escutar alguma coisa. Olha isso. Tá passando um videozinho. Que é um videozinho que passa tipo assim. De recomendações de segurança e tudo mais. Coisa do teatro mesmo. Tá ligado. Depois desse vídeo. Vai abrir a cortina. E aí sim. Cês vão ver a galera gritando. Mas ainda não vai ser porque a gente vai entrar. Tá ligado. Eles vão gritar porque provavelmente eles vão achar que a gente vai entrar. Mas ainda não. A gente vai entrar num momento bem esquecido. Olha só rapaziada. Vai abrir ó. Olha o tanto de grito mano. Olha o tanto de gente. Caraca. Olha isso rapaziada. Vai abrir a cortina. Vai abrir a cortina. Ó. Cortina abrindo. Olha isso rapaziada. Preparado? Ansioso? Vamos embora. Então vamos embora. Rapaziada. Estamos testando aulas aqui agora. Esse é o show de São Paulo mano. Esse é diferente. Olha só. Tudo aqui. Reinaldão. Larissa. Reinaldo. O que que você tá fazendo aqui agora? Teste de som. Teste de som. Ó. Tá vendo? Tudo teste. Retorno tá bom. Tá tudo bom. Retorno tá bom. Meu microfone tá desligado mano. A gente tá tentando arrumar. Tá ligado? Olha o tamanho desse lugar mano. Rapaziada. Seguinte. Não mostrei pra vocês. Mas esse aqui é o nosso camarim de São Paulo. Olha só. Olha que legal. Tem várias fotos aqui de pessoas que cantaram aqui. Tá ligado? Olha só. Tem Fábio Júnior. Zezé de Camargo e Luciano. Henrique e Juliano. Bruno e Marrone. Sério. Já cantou muita gente. Já cantou Marília Mendonça aqui. Já cantou muita gente. Sério. Enfim. Falta mais ou menos uma hora pra começar o show. E aí vocês estão ligados como é que vai ser né? Aqui se eu não me engano é um dos lugares que mais vai ter gente. Tá ligado? Mais cabe gente. Vão ser mais ou menos 3 mil pessoas. Enfim. Vamos nos preparar aqui e bora pro show. Rapaziada. Tamo no avião. Vindo agora pra Porto Alegre. Olha só. Todo mundo entrando. Lala vai sentar aqui do meu lado. Naldão. Preparado? Tá mano. Tem que estar. Tá com sono. Tá acordado. Mas vambora né? Usando óculosinho pra tapar a olheira. É. Óculosinho. Óculosinho. Óculosinho bobinho. Entendi. Então enfim. Lá lá tá sentando aqui do meu lado. Cheguei. Tá com saudade de mim. Tá animada? Tô demais. Vamos pra Porto Alegre então. Tem um show lá. Deixa eu ver minha vista. Deixa eu ver minha vista. Ah é uma bela vista tá? Vista da asa aqui ó. Essa vista é boa. Gente olha só. Voo vazio mano. Vazio. Ou seja. Trocamos de lugar. Trocamos de um outro lugar aqui. Porque eu acho que daqui desse lado. A vista vai ser melhor entendeu? Olha só. Essa aqui é a vista desse meu novo lugar. Tá vendo? A vista boa também. Eu troquei mais do que eu podia trocar. Porque eu já tava na janela mesmo. São Paulo. Até mais. E vambora ó. E é isso rapaziada ó. São Paulo visto de cima. É assim ó. Grande demais. Grande demais. Caraca rapaziada. Olha que da hora. Pra lá. Não tem quase nuvem nenhuma. Mas pra cá. Olha como que já tá mano. Olha a diferença. É bizarro. Lá no fundo parece que tá tendo uma tempestade de nuvens. Tá vendo? Olha que da hora. Dá pra ver perfeitamente daqui do alto mano. Que da hora velho. Rapaziada. O piloto acabou de falar. Que talvez não vai conseguir pousar de primeira. Aí acho que ele vai ter que subir de novo. Não sei. Vamos ver aqui o que aconteceu. Mas eu tô começando a ficar um pouco preocupado. Tá ligado? Olha isso. O avião tá virando de lado. Acho que tá preparando pra ir pro aeroporto agora. Eu confesso que eu tô um pouco preocupado mano. Tô um pouco preocupado. Mas o avião é um despeito de transportes mais seguros do mundo. Então. Vou relaxar. Vou relaxar. Vou ficar de boa. Mano. Olha o tanto que tá tremendo a asa. Não sei se você tá conseguindo perceber. Mas a asa tá tremendo muito. E aqui dentro do avião também tá tremendo muito mano. Ai. Eu não sei se isso é turbulência. Ou o que que pode ser. Tá ligado? Ai. Olha como é que tá mexendo mano. Não sei se vocês tão vendo. Mas aquilo ali do avião tá mexendo muito. Pra baixo. Pra cima. É. Na verdade eu acho que isso é só aquilo que faz o avião virar né. Coloquei o cinto já. Já perdeu o cinto. O piloto mandou todo mundo colocar o cinto um pouco antes. Tá ligado? Gente. Tão pegando turbulência. Não sei se vocês tão conseguindo ver. A asa tá tremendo bem. Não sei se vai dar pra perceber. O tanto que a asa tá tremendo. Tá ligado? Mas vamos lá. Tá chegando na hora de pousar. Olha isso gente. Tá tremendo muito mano. Tá tremendo muito. O avião vai e volta. Vai e volta. Olha. Olha a asa. Não sei se vocês tão conseguindo perceber. Vai piloto. Convim você. Acho que vai pousar mano. Vai. Pousa. Acho que vai pousar. Ai nossa. Tem um freio na barriga. Uh. Vai pousar. Vai tá tudo certo. Segura, segura. Segura. Segura, segura, segura. Vai pousar. Pousar. Três, dois, um. Um. Ah. Olha a asa. Acho que deu. Pousou. Boa. Mano do céu. Acho que foi só um susto. Rapaziada, chegamos agora aqui no teatro. Onde vai ser o show. Né, Lala? Isso aí. Não vimos ainda como que é. Tô preparado. Vamos conhecer. Vamos lá. Conhecer o lugar? Naldão, vamos conhecer o lugar? Vamos. Bora lá ó. Eita. O degrau. Você não me avisou lá? Ele devia ter me avisado. Uou. Olha o tamanho disso, mano. Caramba. Grande, tá? Aqui é o palco. E o palco é virado pra lá, ó. Olha que legal. É maior que o outro. É grande, né? Gigantesco. Rapaziada, acabou o show. Mano, sério. Aqui foi onde mais tinha gente. Vocês não tem noção. Vou tentar mostrar pra vocês ali agora onde foi o show. Só que assim, tem que ir bem calado. Porque tá todo mundo ali ainda, tá ligado? E eles não podem me ver. Olha só. Aqui é onde tem a parte técnica. E olha ali. Ai, meu Deus. Quase que eu apareci, mano. Olha isso, mano. Tá todo mundo ali. Muita criança ali. Isso tava tudo cheio, tá gente? É porque acabou o show mesmo. E agora a galera foi lá tirar foto com o Enaldo, tá ligado? Vou tentar mostrar por aqui, ó. Viram? Pois é. Tá tendo foto agora com o Enaldinho. E mano, sério. O show foi incrível. Vocês não tem noção, mano. E outra, tá? Eles nem imaginam que eu tô aqui agora vendo eles, mano. Olha isso. Pois é. No vídeo de hoje era pra ser um dia normal quando de repente começamos a ser seguidos. Fala, rapaziada. Olha onde eu estou. É, na verdade é por aqui que vocês vão ver mais ou menos. Eu estou no Rio de Janeiro. Tudo bem, vocês não tão vendo o mar por enquanto. Porque o mar, na verdade, é pra aquele lado, tá ligado? Mas aqui é onde eu dormi essa noite pra gente fazer o show aqui no Rio. Pois é, rapaziada. Vocês sabem aí que a gente tá rodando o Brasil com o show do Enaldinho. E mano, agora é a vez do Rio, tá? Então, já vou me preparar aqui porque a gente vai se encontrar ali pra entrar na van e ir direto pra onde vai ser esse show, tá? Vem comigo hoje. Depois de algum tempo, nós chegamos no show. Olha só, rapaziada. Testando o áudio. Oi. Testando. Oi. Aperto. Lala. Naldão. Wesley. Beleza, rapaziada. Já voltamos pra casa, mano. Já rolou o show, tá ligado? Eu esqueci de mostrar mais coisas pra vocês. Porque, mano, foi insano, tá ligado? Foi insano. Mas já tô pronto aqui pra comer a minha janta. Olha que delícia, mano. Picanhazinha, purê de batata, anéis de cebola e um camarãozinho parado também. Porque você tá ligado, né, mano? Tô cansado. Vou comer. E amanhã estaremos de volta para Belo Horizonte. Bom dia, rapaziada. Já estou preparado aqui, mano. Porque agora a gente vai encontrar todo mundo lá na van. Já tô no outro dia. Vamos pra van. Depois vamos direto para o aeroporto. Oxê. Quem é? Quem é? Ué? Quem bateu na porta, mano? Deixa eu ver quem tá batendo aqui. É. Ué. Tá. Não entendi direito quem bateu na porta, mas tudo bem. Eu acho estranho, rapaziada. Eu vou contar pra vocês o que eu tô sentindo. Ontem, eu e o Enaldo, a gente percebeu que tinha uma pessoa que começou a meio que seguir a gente, tá ligado? Logo, quando a gente chegou aqui no hotel, uma pessoa começou já a seguir a gente. Todos os lugares pra onde a gente ia dentro do hotel, a pessoa seguia a gente. A gente não sabe se é alguém do próprio hotel ou se não é. Mas assim, foi estranho porque depois que a gente foi lá pro teatro, que foi onde o show rolou, essa pessoa meio que entrou dentro de um carro e seguiu a nossa van também, tá ligado? Só que ela não conseguiu entrar no hotel porque não tava na hora ainda, né? E ela não fazia parte do show, então ela não pôde entrar no show. Mas é estranho, porque tipo assim, agora bateu alguém na porta ali, não tô falando que é a mesma pessoa, mas sei lá, só me vem na cabeça essa pessoa, tá ligado? Mas enfim, enfim, às vezes bateu errado aqui na porta e era pra bater na porta de outra pessoa. Vamos fazer o seguinte, vamos descer, vamos encontrar a galera lá embaixo e ir para o aeroporto e voltar pra BH. Depois de sair do hotel, nós entramos no avião e voltamos para a nossa cidade. Música 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 Beleza rapaziada, cheguei em casa já. Inclusive fui muito bem recebido, Nathalia me recebeu com alguns salgados, entendeu? Um refrigerante. Mas mano, eu tenho só que contar o que aconteceu no aeroporto. Lembra que eu tinha falado que tinha uma pessoa seguindo a gente? Pois é, quando a gente chegou no aeroporto aqui na nossa cidade, eu vi essa pessoa de novo, tá ligado? E tava indo para a mesma direção que a gente tava indo quando desceu do avião. Eu confesso que eu fiquei bem assustado porque eu acho que essa pessoa é daqui da nossa cidade também, foi pra lá, pra onde a gente tava pra fazer o show e veio pra cá de novo com a gente, tá ligado? Pode tudo ter sido uma coincidência, mas tava bem estranho. Tava muito parecendo que essa pessoa tava seguindo eu e o Reinaldo. Inclusive eu não falei isso com a Nathalia ainda, eu vou falar pra ela pra ver o que ela acha que a gente faz. Rapaziada, Nathalia apareceu aqui, vou contar pra ela e ver o que ela acha, ó. Amor, é o seguinte, eu e o Reinaldo a gente percebeu que uma pessoa tava seguindo a gente no aeroporto. Como assim? Agora? É, não foi bem agora, mas desde quando a gente tava lá, fazendo todo o show, ele já tava seguindo a gente. Ele tava seguindo a gente no hotel lá também e depois ele foi seguindo a nossa van até o show, porque a gente pega uma van e vai até o show. Só que ele não conseguiu entrar, porque obviamente só a gente entra no show, né? É. E aí depois de sair do show, ele foi com a gente de novo até o hotel, não sei porquê, não sei se ele tava hospedado no mesmo hotel, coincidentemente. Depois do hotel, ele seguiu a gente até o aeroporto e no aeroporto ficou seguindo a gente até o voltar pra casa. Pera, ele pegou o mesmo avião com vocês? Sim, me explica como que essa coincidência pode acontecer. Na verdade é praticamente sem chance, até porque você poderia pegar o mesmo avião com a mesma pessoa na volta e seria muita coincidência. Agora, a pessoa seguir vocês, isso não é normal. Pois é, ficar no mesmo hotel e ir pro mesmo teatro não faz sentido. Eu ainda acho que pode ser algum tipo de fã, não sei. Ah, meu bem, muito estranho, se fosse fã eu tinha falado com vocês. Eu também acho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui de casa agora, vou ali fingir que eu vou comprar umas figurinhas do Enaldo e tal, pra ver se eu vejo essa pessoa me seguindo de novo, tá ligado? Se eu ver agora, eu vou inclusive filmar. Vou ter que filmar pra deixar registrado e pra provar que realmente a pessoa tá me seguindo. O que você acha? Ah, meu bem, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque se essa pessoa tá seguindo você desde a hora que você saiu daqui... Tudo bem, mas eu não sei se ela tá seguindo de verdade. Se ela estiver seguindo mesmo, eu vou ali agora, vou comprar umas figurinhas do Enaldo pra gente abrir aqui em casa. E aí, se a pessoa estiver me seguindo, ela vai junto. É, meu bem, faz sentido. Tá, eu vou ali então, na lojinha que tem ali pra comprar figurinhas do Enaldo e já volto. Vou ver se essa pessoa vai me seguir. Rapaziada, cheguei aqui numa farmácia, mano, e aparentemente não tem ninguém me seguindo, tá ligado? Vamos entrar lá pra ver. Rapaziada, já entrei aqui na loja pra comprar as figurinhas. Mano, tô olhando aqui por alto e não tô vendo ninguém me seguindo não, mano. Sabe o que pode ter acontecido? A pessoa que tava seguindo eu e o Enaldo, quando eu me separei do Enaldo, ela tem que escolher. Ou entre continuar me seguindo ou continuar seguindo o Enaldinho, né? E mano, eu acho que essa pessoa decidiu seguir o Enaldo. É. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, vou comprar umas figurinhas da Copa e vou voltar pra casa, tá ligado? E aí, chegando lá, eu falo pra vocês se eu vi essa pessoa ou não. E qualquer coisa, a gente abre uns pacotinhos também pra tentar uma figurinha lembrar. É, rapaziada, pelo visto, pararam de me seguir, tá ligado? Tem chance da pessoa ter ido atrás do Enaldinho, mano, e tá seguindo ele. Inclusive, vou avisar ele aqui no WhatsApp agora pra ele ficar esperto. Mas, mano, eu acho que pode ser um fã, tá ligado? Acho que pode ser um fã. Tava seguindo a gente, foi pro show lá com a gente. Não dentro, né? Mas pelo menos do lado de fora. Então, assim, pode ser que seja um fã que foi daqui de Belo Horizonte pra lá assistir o nosso show e depois voltou pra cá de novo com a gente, tá ligado? Enfim, espero que vocês tenham curtido essa nossa viagem. Toda viagem que tiver de show, eu vou levar vocês, tá bom? Vocês irem comigo, verem como que a gente se diverte. Nessa viagem eu não consegui gravar muito pra vocês quais algumas coisas que aconteceram, mas nas próximas eu vou mostrar mais, fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo, tchau. Esse vídeo só acaba quando eu perder no bafo. Lívia, você vai ser a primeira pessoa que vai bater bafo comigo. Você topa? Topa. É o seguinte, a gente vai ter três rodadas e quem fizer três pontos primeiro vence, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos tirar para ou ímpar pra ver quem vai começar. Eu sou par. Eu sou ímpar. Um, dois, três e... Já! Jogou dois e eu dois? Ou seja, quatro. Quatro é? Par. Exatamente. Então, eu começo no bafo. Eu vou começar, ó. Três, dois, um. Uh! Onze, doze, treze. Tá. Eu virei treze figurinhas, Lívia. Agora eu quero ver quantas que você vai virar. Agora é a minha vez. Três, dois, um e... Uh! Virou uma. Vamos lá. Segunda rodada. Tá um a zero pra mim. Três, dois, um. Uh! Uh! Eu bati errado. Ah, meu Deus. Eu bati errado. Tomara que a Lívia não vire nenhuma. Agora é a minha vez. Três, dois, um. Uh! Você virou uma? Ah, não, véi. Não, não é agora. Ah, mano. Tá. Tá. Bora pra próxima rodada. Tá. Vamos lá. Deixa eu concentrar. Três, dois, um. Boa! Eu ganhei todas as figurinhas. Agora é a minha vez. Pelo menos, Tomara que eu vire uma. Isso. Vai. Três, dois, um e... Um. Virou uma. É. Pelo visto, tá dois a um pra mim. Se eu fizer mais um ponto, eu ganho todas as figurinhas. Tá. Vamos lá. Se eu fizer agora, eu venço. Vamos lá. Três, dois, um. Uh! Três figurinhas viradas. Tomara que a Lívia não vire nenhuma. Eu vou virar assim. Três, dois, um e... Ah! Virou uma! É, Lívia, mas eu sinto lhe informar, mas como eu virei três e você virou uma, tá três a um pra mim. Eu ganhei. Eu ganhei todas as figurinhas. Beleza, Marcelinho. Já sabe das regras, né? Melhor de três, né? Tô pronto. Eu vou jogar com essas figurinhas aqui. E eu vou jogar com essas aqui. Eu sou ímpar. E eu sou par. Um, dois, três e... Vai! Ah! Eu ganhei. Bom, já que eu não quero perder, eu vou com tudo. Três, dois, um e... Ah, mano, não é possível! Eu acho que esse chão aqui é muito ruim pra eu bater bafão. Sem desculpa, Marcelinho. Agora é minha vez na primeira rodada. Vamos lá. Minha vez. Três, dois, um... Uh! Oito, nove, dez, onze figurinhas. Ou seja, eu ganhei porque você fez nenhuma. Três, dois, um e... Ah, não! Ela deram um loop no ar e não virou nenhuma de novo. É, Marcelão. Se eu ganhar agora, acabou pra você. Vamos lá. Dessa vez eu vou ganhar, hein? Três, dois, um... Uh! Mano, olha isso. Todas viraram menos uma que tava no meio. Qual que é a lógica disso? Depois de vencer do Marcelinho no bafo, chegou a vez do mais difícil de todos. O Enaldinho. Reinaldo, Reinaldo. Só falta você. Só falta... Eu pra quê, mano? Pra bater um bafo comigo usando as minhas figurinhas repetidas. Ah, Breno, me poupe, mano. Você vai querer bater bafo comigo? É óbvio que eu vou te chapelar. Isso é o que a gente vai ver agora. Com três rodadas. Topa? Lógico. Beleza. Vamos tirar então para o ímpar pra ver quem vai começar. Ímpar. Pá. Um, dois, três e... Eu ganhei. Eu começo. Eu posso ter perdido, mas você não sabe lidar sob pressão, Breno. Você vai errar. Beleza, Enaldinho. Coloquei as figurinhas aqui e agora eu vou começar. Três, dois, um... Eu bati errado. Eu bati errado. Minha vez. Olha só. O seu problema, Breno, é que você desafia uma pessoa errada. Porque eu sou o rei do bafo. Que... Como que você fez isso? Faltou uma. Mas... Levando em consideração que você não virou nenhuma, eu ganhei. Ganhou. Ganhou, mas foi só a primeira rodada. Eu ainda tenho mais duas chances. Tá. Segunda rodada. Vamos lá. Três, dois, um... Boa. Boa. Cinco, seis, sete. Eu virei sete figurinhas. Quero ver você virar mais agora. Tá. Eu virei o sete, né? Então eu tenho que virar mais do que sete. Ai, não posso errar. Preparar a técnica secreta e... Como assim, mano? Ai, essa viseira tinha que ser uma coroa porque eu sou o rei. Então, pera. Tá dois a zero pra você. Se você ganhar agora, você leva todas as minhas figurinhas. Isso, Breno. É o que todo mundo já sabia. Era óbvio que eu ia te rapelar. Vai. Sua última chance. Tá. Vamos lá. Eu começo de novo. Tá. Vamos lá. Deixa eu concentrar. Técnica secreta. Três, dois, um... Beleza. Boa. Boa. Deixa eu ver quantas eu virei. Cinco, seis, sete. De novo eu virei sete. Tomara que você vire menos agora. A última vez que você virou sete eu virei tudo. Ai, vamos acabar logo com isso. Três, dois, um e... Eu bati um espaço oco. Não. Não tem desculpa. Não virou nenhuma. Ou seja, eu fiz um ponto. Agora tá dois a um. Eu vou te buscar nesse placar. Hum... Tá dois a um ainda, Breno. Foi sorte de principiante. Se eu ganhar agora, termina tudo do mesmo jeito. Vai. Bate. Tá. Vamos lá. Preciso fazer ponto agora. Três, dois, um... Boa. Boa. Virei tudo. Vai agora. É tudo, né? É tudo, né? Mas eu também vou virar tudo. Ó. Falta uma figurinha. Pois é, Naldinho. Agora tá dois a dois pra mim. Pra você não. Tá empatado, tá? Quem ganhar agora vence. Só que mano, eu sofri. Eu não erro na final. Isso é o que nós vamos ver. Três, dois, um... Pera. Pera, eu errei. Eu bati errado. Eu bati errado. Não, eu bati errado. Azar é seu. Não. Azar é seu. Pelo visto o Breno não virou nada. É a minha chance. Eu vou bater com a técnica da segurança. A técnica que eu sempre garanto que vou virar pelo menos uma. A técnica... Eu falo. Não. Não. Era o que eu precisava. Só o minho abrir. Rapelado. Rapaziada, entramos aqui agora no avião. Olha quem tá do seu ladinho. Olha quem tá do seu ladinho. Lá lá do meu lado, Naldão. Umas três horas já avião do nosso lado, tá? São três horas de novo. Olha que horas são. Eu achei que era cinquenta minutos. Mano, é só pau não, filho. A gente tá indo pra uma pessoa. Mano, eu não sabia isso não. O voo decola dez e meia, a gente só chega lá umas cinco da manhã. Meu Deus do céu, acho pior. Eu não sabia disso, velho. Sério, eu tava pensando em chegar lá e pedir uma janta ainda. Não, você não tá acreditando. Eu esqueci aquele negócio no meu pescoço que eu uso pra dormir. Eu levo pra todo lugar. No maior voo eu não trouxe. Eu nem tenho um negócio desse pra falar a verdade. Vou colocar aqui, ó. Deitar aqui do ladinho. Inclusive... Eu tô na janela. Vocês estão com inveja? É, porque eu sei pelo menos. Olha o corredor. Uma perna esticada que você não pode. Olha isso aí. Real. Real. Eu tô no meio de duas pessoas. E se eu precisar ir no banheiro? Você vai ter que passar em cima. Você se vira. Porque eu não vou sair daqui dentro do outro. Eu vou dormir. É, gostei, viu? Deixa eu ver meu banheiro, mano. Mano, vou ver o banheiro. O banheiro é uma coisa muito importante. Vamos abrir aqui. Uh! Gostei do banheiro, mano. Tem tudo que eu preciso, entendeu? Amanhã a gente faz o show aqui, né? E, mano, eu acho que agora eu vou pedir um serviço de quarto. Porque, tudo bem. Eu comi no aeroporto, mas eu quero comer de novo agora. Já estamos aqui dentro da van. Só tá eu e a Larissa por enquanto. E o Israel. O Renaldo ainda não desceu. O Renaldo tá atrasado penteando o tupete dele. Eu falo que esse tupete demora. Como sempre, é. Exatamente. Olha isso aqui. Olha essa vista que linda. Olha que praia maravilhosa. Pois é, mas a gente não tá indo pra praia. A gente tá indo pro show. O show vai ser muito top aqui em João Pessoa. Olha só. Aqui. Passando áudio. Olha o tamanho, mano. Acabamos o show, rapaziada. Mano, sério, vocês não tem noção. E eu tô aqui agora, pra vocês terem uma ideia, no camarim do Renaldo. Porque ele foi lá tirar foto com a rapaziada. E eu vou ficar aqui, porque aqui o ar condicionado tá mais gelado, tá ligado? Rapaziada, olha isso aqui. É uma cobra, mano. De verdade. Apareceu aqui no show. Olha. Caramba, mano. Eu vou ficar distante, hein? Eu não vou chegar perto, não. Olha isso. Olha lá. Caramba, mano. E ela é rápida, tá? Olha isso, mano. E agora não tem como eu pegar, não? Gente, fica longe, hein? Deixa ela seguir a natureza. A gente é que invade essa casa dela agora. Sério, eu tô chocado. Ela tava aqui no meio do lugar, tá ligado? Porque a gente tava fazendo show. Olha isso. Olha o tamanho dela. Caramba. Que cobra linda, tá? Bonita essa aí. Quero ver quem que vai acertar qualquer espécie dessa cobra, mano. Comenta aí qual que é a espécie dela. Eles falaram que é o quê? Cobra coral envenenando. Cobra coral isso aí? É, olha aí. Caramba. Aqui é a salsa, pô. Ah, é a falsa coral? Se você der uma afastadinha pra eu deixar ela mais mansa pra soltar ela lá na mata. Olha isso, mano. Caramba. Ó, ó. Você pegar, velho? Eita. Virou pra cá, todo mundo sai de perto. Não. Meu Deus. Vitrolaram aqui, falaram que tava aqui. Eita, tá vindo pra cá. Sai de perto. Ela não é mais rápida que eu. Eu consigo correr se eu precisar. Olha isso, mano. Ele tá tentando resgatar ela. A gente tirou ela daqui e levou ela pro mato, entendeu? Justamente por segurança, né? Pra ninguém se acidentar aqui com ela e pra ela seguir a natureza. Eita, tá levando ela, tá levando. Tá levando ela pro mato. Conseguiu resgatar a cobra. Na moral. Fica aí de cara, viu? Rapaziada, estamos no ônibus. Depois do susto que a gente passou com a cobra. Todo mundo aqui animado. Vocês tão vendo? Tá todo mundo bem animado. Rinaldão aqui cansado. Duas sessões amanhã pra ele. Duas sessões? Amanhã duas. E a cobra? A cobra, mas tá maluco. Mas ainda bem que chegou um especialista ali e tal. Tirou a cobra dele. Resgatou ela. É. Tirou ela e colocou no lugar adequado. Rapaziada, chegamos aqui agora. Olha o tamanho desse rio, mano. Parece um oceano, tá ligado? Aqui vocês tão achando que é um carro com esse barulho? Mas não. É um barco, tá vendo? Tem vários barcos que levam a galera pros lugares aqui. Parece inclusive que a gente tá no mar, tá ligado? É, tô comandante de vocês, tá? É o comandante? Tô. Tamo junto aí, ó. Vambora. Confio em você, hein, comandante. Estamos andando, rapaziada, ó. Ali tá o lugar que a gente saiu. Agora tamo andando. Aqui tem que falar muito alto. Porque o barulho é muito alto do motor. Gente, o barinheiro acabou de falar pra gente mudar um pouco o laço. Porque tava todo esse lado, o barco tava pesando. E o barco tava quase virando, mano. Gente, você percebeu isso também? Não. O cara acabou de chegar e falar pra alguém sentar lá porque o barco tava assim, ó. Todo mundo sentado aqui porque lá tem sol. O pior é que o barco tá vendo ali. É igual a fundada do mar, mano. A terra mais perto aqui é igual a doce pra longe. É verdade. E eu acho que sabe quem vai salvar a gente? Ninguém. Porque não tem ninguém ali. Mas a gente já sentou e já voou, né? É. Agora a gente distribuiu o peso, tá tudo bem agora. Gente, olha isso, mano. Olha os botos. Olha aqui. Caramba. Mano. Ó. Ele tá fazendo assim, parece que tá meio que chamando, olha. Olha ali. O Boto chega na mão dele achando que tem um peixe, alguma coisa. Eu aprendi como que é, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. Nossa, olha ali. Caramba, mano. Você viu a boca dele? Eu vi, mano. Ele chegou na sua mão. Gente, olha isso. Ele fica com o pedaço de peixe na mão. E o Boto tá aqui, ó. Tá simplesmente aqui esperando ele, ó. O Boto chega a sair da água. Olha isso. Caramba, velho. Isso é muito da hora. Gente, chegamos aqui agora em um outro lugar, tá ligado? A gente vai descer ali agora porque aqui a gente vai conhecer uma tribo indígena, tá ligado? Muito da hora, inclusive. Olha que legal que eles trouxeram pra gente. Isso aqui é uma formiga pra gente comer mesmo. Isso aqui é um peixe defumado. Olha só. Uma espécie de farinha aqui. Uma castanha. E um beiju. Que é tipo uma tapioca, sabe? Gente, vou experimentar a formiga, mano. Vou experimentar. Vou experimentar porque fiquei curioso, mano. Pra saber como que... Olha isso. É uma formiga de verdade, tá ligado? Vamos lá. Vamos comer. Ela agarra pra descer. Mas é gostosa. É gostosa. É um gostinho diferente. Esses são os pirarugos, mano. Olha o tamanho. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Olha minha mão. Olha o tamanho desse peixe, mano. Nossa. Nossa. Olha. Vocês viram quando o peixe caiu na água? Olha ali. Olha isso. Meu Deus. É muito forte. Gente. Ai. Ele vai dar bote, ó. Ai. Mano. Tá, tá. Mais uma vez. Esse foi. Pegou. Ele vai me lendo a água. Ele vai me lendo a água. Segura. Segura forte. Gente, minha vez. Olha o tamanho do peixe. Eu vou nos maiores aqui, ó. Eles não tão aparecendo muito, mas eu tô vendo uma sombra aqui debaixo. Vamos chegando aqui perto, ó. Vamos ver se eu vou aguentar. Porque te esqueçam muito fortes. Muito. Tem um aqui já, ó. Tem um aqui. Tá chegando. Vamos ver se ele vai querer. Nossa. Ai. Mano. Não tô gritando isso, não. Olha isso. Ele comeu o peixe inteiro. Já era, cara. Olha ali. Tem um macaquinho ali, ó. Tem um macaquinho ali, ó. Tem um macaquinho ali. Eu tô até segurando meu celular com as duas mãos agora, pra não ter perigo deles pegarem. Olha isso, rapaziada. Ele tá muito perto, mano. Tá bem aqui. Não sei se você tá dando pra vocês verem. Olha aqui. Olha ele aqui. Tá chegando perto, ó. Caraca. Nossa, teve um que pulou aqui, mano. Olha onde ele tá. Ele tá bem aqui, ó. Mano. Olha aqui. Ele tá muito perto. Tem que cuidar que ele pega o celular, hein. É... Ó. Não, ele não pode pegar meu celular, não. Olha isso, gente. Olha onde ele tá. Olha. Ai, ele pegou, ele pegou. Caraca. Mano, o Reinaldo conseguiu dar uma frutinha pra ele. Que legal, mano. Caraca. Ó o Breno, como é que tá segurando o celular com as duas mãos. Mano, tô segurando com as duas mãos. Porque se ele vier aqui... Segura, né? Eu vou ter que segurar o celular firme. É. Eu também tô segurando firme. Olha isso. Olha isso, mano. Olha isso. Mano, que coisa mais linda, mano. Olha aqui. Ele tá andando perto de todo mundo, mano. Ó, ó. Tá. Tá correndo. Ele tá procurando alguma coisa pra ele pegar. Ih, olha ele aqui. Caraca. Passa muito perto. Olha. Calma aí. Ele fica em pé, velho. Pegou. Tranquilamente. Ih, soltou. Não gostou, não. Rapaziada. Chegamos na junção do Rio. Do Rio Negro com, acho que o Solimões. Não sei se dá pra vocês perceberem por aqui. Mas aqui, essa água é mais escura do que aquela lá no fundo, ó. Bem ali, onde parece que tem uma linha, é onde as duas águas não se misturam. Então meio que é um rio juntando com o outro. Só que a água deles não mistura, tá ligado? A gente vai parar exatamente em cima da junção, se eu não me engano, e a gente vai conseguir ver melhor. Olha isso, mano. Aqui dá pra ver perfeitamente. Tá vendo essa água? Ela é muito mais escura do que a água de lá. Olha isso. Vocês estão conseguindo perceber a diferença de cor. Rapaziada, olha que bizarro. A gente parou em um posto de gasolina no meio do rio. Olha isso. No meio do rio um posto de gasolina. Inclusive esse barco acabou de bater no nosso barco. Mas olha que da hora. Tá colocando gasolina e a gasolina tá vindo do posto de gasolina que é feito pra barcos. Tamo no meio do rio. O rio é gigantesco. Depois de mais um tempo, nós voltamos para o nosso hotel. Se você gostou dessa aventura e quer mais, deixe seu like e se inscreve no canal. straitiva tudo? Tchau! Ia vá fazer outra divertida! Tchau, tchau!